Quero convidar você, quero convidar a doutora Nara pra gente ver e conferir uma matéria super especial. A gente tá trazendo aqui no programa uma matéria especial, matérias especiais sobre mães, né? Nessa semana aí, semanas que antecedem o Dia das Mães. E hoje a gente vai conferir a segunda história, né? A gente trouxe na sexta-feira e a gente vai trazer hoje novamente a segunda história da série Mãe e uma Experiência Real. A gente tá contando cinco histórias inspiradoras. A gente tem tantas histórias inspiradoras, mulheres guerreiras. Nós, né? Somos mulheres e mães inspiradoras e guerreiras. E a gente tá aqui trazendo pra você também. Eu sei que você também que tá me acompanhando tem uma história inspiradora de garra, de luta. Mãe. Mãe é isso, né, gente? E a gente vai trazer essas histórias inspiradoras que a gente vai contar aqui toda semana, toda sexta-feira. Hoje a gente tá trazendo porque a gente quer completar aí um pedacinho que ficou faltando pra você ver também na sexta-feira passada. Mas hoje a gente vai trazer completinho pra você ver e encher seu coração de muito mais amor. Solta aí! Nos lares ao redor do mundo, mães desempenham um papel crucial na criação e no cuidado de seus filhos. Entre essas mulheres, existem algumas que desafiam os estereótipos convencionais da maternidade. Elas são as mães atípicas, com as jornadas marcadas por desafios únicos, mas também por uma resiliência incomparável e um amor inabalável pelos seus filhos. Cada mãe atípica tem sua própria história para contar, e cada uma enfrenta circunstâncias únicas. Hoje, vamos conhecer a história da Sani Araújo, mãe do pequeno Calil de 5 anos, que luta para equilibrar trabalho, cuidados com os filhos e suas próprias necessidades. Além de enfrentar diariamente obstáculos médicos, educacionais e sociais. Eu era uma pessoa, antes do Calil, e hoje eu sou uma pessoa completamente diferente, de responsabilidade, mentalidade, tudo. Isso ele bebezinho, depois do diagnóstico mudou mais ainda, porque eu sinto que é como realmente se eu não fosse só eu ou só pra mim. É tudo pra mim e pra ele. O Calil, atualmente, ele tem 5 anos de idade, e ele recebeu o diagnóstico de autismo quando ele tinha 2 anos e alguma coisa, 2 anos e alguns meses. Mas ele começou o tratamento dele quando ele já tinha 1 ano de idade, e desde novo a gente conseguiu perceber algumas características, que já foram sinais de alerta pra gente poder levar ele na neuropediatra. Todo mundo da minha família é da área da educação e da área da saúde. Então, desde muito novo, a gente conseguia, principalmente elas que me avisaram que isso poderia sim ser uma característica. Minha irmã, ela é professora, ela é pedagoga, então ela tinha outros alunos com características parecidas com a do Calil, e que me apontava. E desde o começo eu sempre falei assim, não, vamos atrás, porque o diagnóstico precoce vai ajudar muito ele. Na parte materna foi bem tranquilo, a parte paterna teve mais... Não foi não, foi uma resistência, não, eles negaram, mas eles tiveram um pouco mais de resistência, mas por não entender exatamente o que era, mas hoje em dia é bem tranquilo pra toda a família, e hoje em dia eu vejo sim que o diagnóstico precoce ajudou muito ele. Atualmente a gente mora sozinho, mora eu com ele, né, ele estuda, trabalho, a gente tem essa rotina de terapia, divide o final de semana com o pai dele. Mas eu já ouvi muitos comentários, já a gente sente olhares, que as pessoas acreditam, principalmente que eu não sou capaz de cuidar de uma criança autista, que as pessoas acreditam que eu não vou ter responsabilidade suficiente, que eu sou muito nova, ou que... sabe, coisas assim. Eu tento relevar ao máximo, eu sei as coisas que eu faço pelo Calil, eu sei a nossa rotina do dia a dia, só a gente sabe o que a gente passa, se eles podem achar exatamente o que eles quiserem, e eu não tô nem aí. A gente vê que diariamente tem casos de pessoas que têm preconceito, pessoas que falam que crianças como o Calil não podem estar no mesmo ambiente que crianças que não são neurodivergentes, por exemplo. Pra mim é como se fosse uma jornada de luta. Eu sei que pode parecer muito clichê, mas é isso que eu sinto, que eu tenho que dar o meu máximo, pra ele sempre ter o que ele precisar disponível, pra ele não sentir um atraso em relação às outras crianças, pra ele não se sentir excluído. E aí é isso que eu vejo, a gente tem que lutar todo dia, por terapia, pras consultas da neuro, pra ter condições de manter uma criança, plano de saúde, tudo. É uma luta que no final não me deixa triste, me deixa com mais vontade de lutar. E aí quando ele começou a falar, quando ele começou a comer sozinho, aprender a escrever o nome dele. E aí ele tem um grande amigo, que é o João Miguel, que é o amigo dele desde pequenininho, depois dele ainda não fez outros, mas eu sei que uma hora ele vai. Foram pequenas felicidades, sabe, que juntando, dá aquela alegria toda. Então é, eu sei que dá medo, eu sei que é difícil, eu sei que dá vontade de ficar chorando às vezes o dia inteiro, mas se você apoiar o seu filho, você pode ter certeza que pode demorar anos, mas em algum momento as terapias, a medicação, o cuidado vai dar resultado, e você vai ver que o seu filho vai conseguir. Ele só precisa de um apoio, e a família é isso, a sua família é essa base para essa criança conseguir chegar lá também. Ser mãe, pelo menos no meu ponto de vista, é realmente uma luta diária. Independente do seu filho ser uma pessoa com deficiência ou não. A gente sempre vai ser julgada, a gente sempre vai ser taxada, a gente sempre vai ouvir comentários inúteis de pessoas que não sabem nem o que é a maternidade. Primeiro, a gente não vai estar preparada para tudo nunca, a gente nunca vai saber a forma certa de fazer uma coisa. O que a gente pode fazer é confiar no que a gente acredita, porque só a gente sabe o que é melhor para o nosso filho, e seguir. Antes de mim, muitas outras mulheres passaram pela mesma coisa que eu estou passando hoje, e podem ter passado por coisas muito piores, porque há pouquíssimo tempo atrás, pessoas com deficiência como o Calil eram pessoas mal vistas, eram pessoas julgadas. Ainda acontece hoje em dia, a gente sabe, mas o preconceito diminuiu muito. Então, assim, me mudou por completo. Eu, Sunny, de hoje, sou completamente diferente da Sunny de 5 anos atrás, antes de ser mãe. Mãe, uma experiência real. Oferecimento, clínica odontológica Sorriso e Companhia. O seu sorriso é o nosso sucesso. PutiCap. Acredite na sorte. Acredite no PutiCap. IR Carvalho, o seu supermercado. O seu sorriso é o seu sorriso.